Inicialmente, só temos a agradecer a Jesus, ao Pai Maior, a oportunidade de estarmos reunidos, buscando nesta comunhão de pensamentos, nos elevarmos na produção e no exercício do bem, almejando atingir corações, para que possamos estarmos um tanto quanto mais pacificados, buscando assim a pacificação de tudo que está ao nosso entorno. Gênesis no ar, nesta gostosa manhã de primavera do dia 29 de setembro de 2020, o tema de hoje, aceitação, e está contido no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao trem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a permissão, nada acontece. E se lhe submete a vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outrem, com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Ok. O texto da manhã só nos leva a pensar uma coisa. Como a nossa jornada ainda é longa, mas nos faz acreditar na possibilidade de um dia habitarmos o rol do homem de bem, porque já inicia o texto dizendo que é necessário para atingirmos este degrau de progresso que passamos a ter a fazer alguns exercícios. Interrogar a consciência sobre os atos. Bom, interrogar a consciência nesse sentido é analisar o que já foi feito, porque a partir daí pode mudar a conduta, a orientação e se propor a deixar de fazer algo que lhe incomoda. E nessa análise de interrogar a consciência, vamos já exercitando o primeiro passo para que nos analisemos, que é o autoconhecimento, que é a descoberta não da proposta da vida tão somente, da proposta divina de que todos foram criados para serem felizes e cada um ao seu tempo chegará nessa condição. mas para compreendermos quem somos, ouvimos muito de que nós estamos como Arnaldo, como Rui, como Márcia, como Dora, lê do engano, nós não estamos, porque estar sem responsabilidade alguma não leva o ser humano a lugar nenhum. Aquilo que nós manifestamos através da personalidade atual é a elaboração, a construção que nós fizemos de nós mesmos por dezenas, centenas, milenares reencarnações. Descobrir o que somos é o ponto principal. Somos espíritos imortais. O que nós manifestamos agora é a nossa condição atual. precisamos melhorar e muito. De que forma? Qual é a maneira de buscarmos essa melhoria? Primeiro passo, autoconhecimento, interrogar-se, conhecer-se. O segundo passo vem logo em seguida. Nessa análise, descobrir se nós fizemos aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Porque aquilo que nos incomoda quando vem dos outros é exatamente aquilo que não devemos fazer para com os outros. Compreender o outro é aceitá-lo. Mas o primeiro passo é nos aceitarmos. por isso o tema da manhã fala em aceitação. Sem a devida aceitação do que somos e do que os outros que estão em nosso entorno ou não também são, se não há aceitação, não há tolerância. Mas o ponto primordial de tudo isso vem em seguida dessa orientação de Kardec a respeito do homem de bem. O homem de bem, acima de tudo, ele deposita fé em Deus. E aí lembramos Jesus quando disse a Tomé feliz daquele que crê sem ver. Porque é a nossa atual realidade. Não temos a condição de ver a Deus, mas temos a condição como cristãos que somos de acreditar e acima de tudo ter fé. Porque já sabemos pelos princípios doutrinários espíritas algo a respeito da sua infinita bondade misericórdia da sua justiça que é ponderada e da sua sabedoria porque em o livro dos espíritos está dito que Deus é a inteligência suprema domina e tem em si mesmo toda sabedoria no seu mais alto grau. diante disso o que nos conforta quando passamos pelas nossas próprias vicissitudes dificuldades é de que tudo que está ocorrendo tem a permissão divina. Qual é o propósito? Basta nos entender que estamos aqui no plano físico nesta encarnação como em tantas outras para compreendermos a lei do progresso e progredirmos para que venhamos a alcançar em futuro esperamos não muito distante uma condição melhorada. aqui quando fala do homem de bem e com tantas características com tantos caracteres do homem de bem nós nos sentimos apequenados porque sabemos que não temos ainda as reais possibilidades de observarmos a lei em conformidade com a própria lei mas essa pequenez nos faz fortes desde que nós tenhamos uma outra condição já internalizada que é a fé no futuro e compreendermos enfim que os bens espirituais está acima e muito acima de qualquer bem temporal o próprio termo já define é temporal o bem do plano físico ele é passageiro assim como a própria reencarnação é transitória sendo que os bens que conquistamos que fazem com que o nosso tesouro espiritual aumente são bens permanentes tudo aquilo que já conquistamos não tem como perder o espírito que já consegue paciência em seus atos tolerância compreensão aceitação já tem uma aquisição que torna-se por si mesma em perene diante da vida porque vida é uma só às vezes a vida acontece no plano físico e outras vezes acontece no plano espiritual e assim nós vamos caminhando como já dissemos ao compreendermos que o sofrimento a dor as vicissitudes as dificuldades as limitações se convertem em provas ou até mesmo expiações e as aceitamos sem murmurar não há perda nenhuma há um ganho porque isso nos fortalece diante da vida e diante de Deus nosso amoroso criador aqui nos fala que o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha e aí nós podemos lembrar que em não estarmos preocupados com a recompensa já temos a recompensa de imediato porque quando produzimos o bem a qualquer nível e com qualquer ser a satisfação já toma conta de nós mesmos já nos traz a alegria do bem produzido e quando emprestamos os ouvidos os ombros a atenção para com os outros que se encontram também em vicissitudes assim como nós nós começamos a prodigalizar a distribuir consolações muito das vezes nós fazemos como caramujo entramos dentro da casinha para não participar daquilo que está acontecendo em nossa própria vida nos recusando a atendermos a necessidade do exercício no bem para que isso faça parte de nós mesmos ah eu não sou ninguém eu não tenho condição de ajudar as pessoas tem as vezes o silêncio é a maior ajuda e melhor ajuda que alguém está precisando de nós e através do silêncio através da oração que retempera reeduca nós não deixamos os pensamentos vagarem pelos ambientes tenebrosos da injúria do julgamento da análise equivocada do outro o homem de bem em todas as circunstâncias toma por guia a caridade tendo como certo que aquele que prejudica a outra com palavras malévolas que fere com seu orgulho seu desprezo a susceptibilidade de alguém e não recua diante da ideia de causar o sofrimento uma contrariedade ainda que ligeira quando a pode evitar falta o dever de amar o próximo e não merece a clemência do senhor aqui é algo que temos que analisar irmãos amigos e amigas não devemos nos colocarmos nessa situação de causa e efeito se não ajudamos não temos a clemência do senhor na realidade a não clemência do senhor é mais uma oportunidade de aprendizado é mais uma oportunidade onde a dor nos visita para que possamos repensar e refletir reanalisar e redirecionar a nossa conduta o homem de bem não alimenta ódio nem rancor nem desejo de vingança bom vemos então que tudo aquilo que se fala aqui do homem de bem e não é tudo é uma pequena parte é algo de difícil encetamento é algo de grande dificuldade para nós que estamos ainda trópegos frágeis fragilizados especialmente por não entendermos ainda a mensagem maior quando nos bate o sofrimento à porta da fé raciocinada porque nos deixamos ser levados pelo coração pela emoção e não pela razão há que separarmos a razão da emoção temos que compreender que naquele momento em que a emoção o coração o sentimento nos leva a buscarmos uma solução para qualquer coisa antes de deixarmos nos ser envolvidos por essa situação que utilizemos a razão e por que utilizar a razão porque se nós vermos no próprio livro dos espíritos que antes de qualquer atributo divino é dito para nós que Deus é a suprema inteligência ou inteligência suprema é razão antes de mais nada porque ao deixarmos que se misturem nós os sentimentos as emoções os desejos sem utilizarmos da vontade da melhoria nós vamos fazendo tudo achando que estamos fazendo bem e essa passa a ser a nossa grande desculpa diante de tudo aquilo que fazemos trazemos prejuízo para o trem e para nós mesmos e sempre alegando que a nossa intenção era outra ora em muitas passagens no evangelho nas obras de kardec os espíritos nos dizem que nós temos que utilizar a razão sem a razão sem o intelecto sem o estudo nós via de regra trocamos as mãos pelos pés e isso é de extrema importância principalmente quando pegamos no início do texto que nos fala da necessidade de refletirmos de interrogarmos a nossa consciência nem sempre a proposta da boa intenção é coerente com a necessidade e não é só do outro com a nossa mesmo quantos de nós se vêem apuros sejam eles até financeiros que adentramos pela nossa própria vontade no evangelho também nos é dito em diversas passagens que as vicissitudes sofrimentos e dores que nós passamos a qualquer momento em nossa jornada evolucional são criações nossas sofremos mais pela imprevidência e a imprevidência é provocada pela falta de análise pelo não uso do intelecto e da razão sejamos sim de bom coração mas que tenhamos como proposta maior utilizarmos a ferramenta do intelecto para que possamos descobrir outras e melhores opções citando então a reforma íntima nos veio a mente agora uma outra mensagem de kardec quando ele diz que o verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral mas principalmente pelos esforços que faz para se livrar dessas imperfeições e nós estamos exatamente neste momento de esforços não é tem um ditado popular que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura então é o hábito e esse hábito pode ser elaborado através da sequência no texto que nos recomenda o seguinte o homem de bem ele estuda suas próprias imperfeições ou seja ele não fica estudando as imperfeições dos outros mas as suas que é o que lhe compete fazer e simultaneamente ele trabalha incessantemente no propósito de combater essas imperfeições todos os esforços o homem de bem emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera façamos uma analogia com o dia vivido e a reencarnação o que é uma reencarnação 70 80 90 60 anos diante da imortalidade nos dizem os espíritos de que é um átimo de segundo ou seja é um dia se nós já estamos melhorando de reencarnação a reencarnação cabe-nos o trabalho de nos melhorarmos dia após dia o homem de bem ele não dá valor a si mesmo ou seja não se valoriza superior diante dos outros e nem aos talentos que ele tem ele é sincero e desenvolve a humildade mas ele não impõe isso aos outros aliás ele aproveita tudo isso de que já é possuidor para em qualquer ocasião ressaltar aquilo que é proveitoso aos outros só para termos um exemplo e finalizarmos o nosso bate-papo da manhã vamos refletir na conduta de Paulo quando conversando com Barnabé expôs todo o plano que ele já estava elaborando para sair para o mundo ir de encontro aos gentios e levar a mensagem da boa nova levar a mensagem os exemplos os ensinamentos de Jesus após ele expor todo o plano ele virou para Barnabé e disse assim querido amigo se você se decidir a chefiar essa missão eu vou e vou colaborar com você da melhor maneira possível então veja bem Barnabé já tinha já era conhecido da igreja de Jerusalém da casa do caminho ele era discípulo de Pedro diante daquela situação ele tinha mais autoridade que Paulo Paulo estava imbuído de todas as orientações de que necessitaria para sua jornada através do amparo amigo de Estevão Abigail e do próprio Jesus mas naquele instante de forma humilde ele colocou Barnabé como o chefe da expedição e seguiu com Barnabé aguardou o momento certo para iniciar o seu trabalho de divulgação ele não impôs ele fez como nos fala o evangelho agora ressaltou aquilo que já era de Barnabé e se colocou na condição de trabalhador abaixo de Barnabé ressaltando a necessidade de que tinha que ter uma liderança e passou a liderança para Barnabé para assumir o seu trabalho ou trabalho conduzido pelo alto no momento certo via de regra nós não agimos assim não é? via de regra nós falamos de nós ressaltamos o nosso conhecimento a nossa experiência a nossa liderança e não trabalhamos a humildade de compreender que o momento não é nosso é do outro assim como não compreendemos também como somos ofendidos diante de todas essas características do homem de bem que possamos trabalhar somente essa orientação quando sentir-se ofendido por alguém entenda que aquele momento infeliz é do outro e não caia na armadilha de também baixar ou rebaixar a sua condição vibracional entrando naquele clima perdoa ame compreenda ampare porque tudo aquilo que fazemos ao outro no fundo no fundo estamos fazendo a nós mesmos queridos companheiros do nosso canal web espírita gênese é com gratidão que finalizamos mais esta manhã de reflexões desejando a todos um dia muito bom cheio de paz de amor e de alegria e principalmente de gratidão pela vida um beijo em cada generoso coração e abrejos a todos que estão e que estarão conosco a todos 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 Obrigado.